Foi do gato, que o gato começou... E toda arrupiada. Vim na porta do meu quarto. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. A pior coisa que eu fiz foi de ter vendido o revólver do meu marido, porque eu tinha largado uma bala na cara dele. O que ela tá achando dessa fé? Tá maravilhosa, boa, tá? A senhora é de onde? Seu tio é homem? Não! Porque tem gente que não é feia. Tem gente que não é fotogênica. Eu sou feia. Então ele é? É. O burro não é um cavalo dirigindo, o burro é um cavalo no meio da pista. Eu queria sair hoje, tomar uma Bud Heiser, ou um Hinnick, ou então uma House & Bind. Você veio de onde, hein, Serena? Eu vi lá do alto mar. Lá do alto mar. Eu vi lá do alto mar. Não, não ia se dar. Eu vi lá do alto mar. Eu vi lá do alto mar. Eu vi lá do alto mar.